Qual a imagem que cê tem agora, que eu posso chamar? Uai, cê lembra do do Ocean Gate? Que que é o Ocean Gate? É aquele submarino particular que estava fazendo uma expedição com gente com muita grana, é essa mesmo? Exatamente. E o que que tem esse submarino? Uai, acharam pedaços dele no... Mentira! Tem aí a imagem pra gente mostrar na live? As imagens do submarino? Vamos mostrar então as imagens, foram divulgadas agora imagens desse submarino que se envolveu, né, nessa, nesse incidente, olha lá a imagem, ah, dá pra ver ele ali, ó, ele tá fincado na areia, ô Célio, olha lá. Exatamente, olha, rapaz, e falaram que ele tinha implodido, né? É, quando chegou a informação, ninguém sobreviveu, né? E ele, ele, olha, e olha só, ele, ele, gente, que imagem impressionante, cê que tá acompanhando a gente na live agora, são imagens que foram divulgadas pela AFP, né, essa agência de notícias, e a gente tá trazendo em primeira mão. Ah, mas cê viu como é que ele tá rachado ali, né? Então, esse foi um acidente que chamou muita atenção, Ocean Gate, né, uma aeronave que estava fazendo uma espécie de passeio experimental, podemos falar isso? Um passeio de turismo? Um passeio de turismo. A, 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 a altas, ou melhor, a baixas, é, eles só estavam em, em baixas profundidades, e aí. É difícil, né, se é alta a profundidade, se é baixa a profundidade. É alta, é, não, mas se é baixa ou se é alta, bom, tenho dúvidas, há dúvidas. Mas era muito profundo. Era muito profundo. Estavam mergulhando de forma muito profunda, quando, de repente, o submarino não suportou, e aí tinha a, a, a possibilidade dele ter esfarelado, mas não conseguiram localizar agora. Esse tipo de viagem não é, não é, é, é antiga, né, desde os anos 80 já, já fazem esse tipo de expedição. Você teria coragem, meu amigo? Nem, Ferrando. Não? Tive que pensar pra responder e não falar coisa errada. Você tem medo de água, rapaz? Ah, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, né? É. Como diria o poeta, nem muito frio, nem muito quente, zero grau, você tá perfeito. Bom, mas são imagens impressionantes, inéditas, desse submarino.